Fiz essa canção pra ela, mas se ela não me escutar Vou cantar pra amiga dela Fiz essa canção pra ela, mas se ela não me escutar Vou cantar pra amiga dela Abra as penas, abre as penas, vai Vai ser vara linguadinha, depois só pau na latiaca Vai ser vara linguadinha, depois só pau na lateca Abre as piana, abre as piana, an, an Abre as piana, porra, abre as piana Vambora, fiz essa canção pra ela Mas se ela não me escutar, vou cantar pra amiga dela Fiz essa canção pra ela, mas se ela não me escutar Vou cantar pra amiga dela Abre as piana, an, an Abre as piana, porra Abre as piana, an, an Abre as piana Vai ser várias linguadinhas Depois só pau na lateca Abre as pernas